Ó, vê se eu tô animada hoje, vê, 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 será que é porque tá chegando o fim de semana ou será que é porque você tá aí do lado? E aí galera, que massa que vocês estão ligados no SBT e você! É muito da hora ter você aqui comigo, tá? Eu tô aqui fazendo a minha função, fazendo o meu corre, então salve pra todo mundo e bora ver o que vai rolar hoje aqui! Você tem adolescente em casa? Então hoje nós vamos falar tudo sobre o seu comportamento e saúde! As gírias em cada estado do Brasil, olha só que legal! Aparelhos ortodônticos, quando é a hora de colocar? Tudo isso agora no SBT e você! Aí você pensa, a mira tá louca? A mira virou adolescente? O que tá acontecendo? Não é não, gente, a gente fez aí uma abertura diferente usando várias gírias, né? Porque na verdade a gente fala muitas delas no nosso dia a dia, mas na verdade o que é a gíria? É um dos nossos assuntos de hoje, tá bom? Então fica com a gente que tá bem legal o programa. E tá bem legal também porque hoje é quinta-feira e você pode ganhar a caneca com a sua caricatura, olha que legal! Essa daí já é minha, hein? Que tal ganhar a sua com a sua carinha, carinha da família, dos filhos, do cachorro? Gostou? É só você ficar ligado no programa e anotar as três palavras mágicas que vão aparecer aqui embaixo, ó! No GC, que eu já te expliquei onde estão essas letrinhas, tá? Você anota as três palavras, uma em cada bloco. No terceiro bloco você manda pra gente, tá bom? As três palavras, mais o seu nome completo, mais a cidade que você mora. O que for mais rápido que acertar, o primeirão que chegar aqui, que bater no nosso WhatsApp, vai ganhar a caneca presente do SBT e você aí, pra você guardar de lembrança na sua casa, tá bom? Então tá valendo a partir de agora. E tá valendo também um recado importante pra você que tem o seu bichinho de estimação e você que mora na cidade de Olímpia, aí, todas as cidades, né, aqui pertinho de Olímpia. O SBT Interior vai promover em parceria com a Prefeitura de Olímpia o evento Campanheiro. Você que tem cachorrinho ou ama estar perto dos nossos bichinhos, né, você tem que participar, gente. Vai ser na Praça da Matriz, vai ter adoção de animais, distribuição de brindes, pula-pula, pipoca pra criançada, concursos valendo kits muito legais pro cão com a melhor fantasia, pro cão parecido com o dono. Gente, é muito engraçado, não é cachorro parecido com o dono? Não é que você olha pra cara dos dois e fala, é igualzinho? Se é assim, você tem que aparecer lá que você vai ganhar o concurso. Maior ou menor tamanho e também obediência. Então você tem que chegar bem cedo, tá? Porque o concurso vem primeiro, depois a gente vai fazer uma caminhada com os cãezinhos e pra finalizar, olha que legal, tem um showzaço com ele, com o Jean Paulo, nosso eterno Cirilo. Tudo isso, ó, de graça, então não vai perder, né? Domingo agora, dia 19, a partir das 8 horas da manhã e vai se encerrar ao meio-dia, então chega bem cedinho, tá? Eu vou estar lá com a minha família, com o Laminha também e quero conhecer a sua família e o seu cachorrinho. A realização é do SBT Interior, tá bom? E, gente, vamos falar das gírias, nosso primeiro assunto? Elas são consideradas um fenômeno linguístico e têm o poder de definir os grupos na nossa sociedade, é verdade, viu? São elas, as gírias. A gente vai conversar com o meu amigo, que é professor Heron Domingues e vamos saber um pouquinho mais onde surgiu tudo isso. Tudo bem, Heron? Boa tarde, mulher. Seja muito bem-vindo ao SBT e você. Obrigado. É verdade que a gíria faz isso mesmo? Pode até classificar as pessoas? Sim, na verdade, as gírias surgem em diversas épocas, elas surgem para identificar os grupos sociais, as classes sociais. Elas têm, na verdade, uma função social dentro dos grupos de identificar adolescentes, identificar profissionais, identificar, na verdade, qualquer tipo de segmento linguístico, seja ele dentro, desde a idade menor, do falar da criança, até do adulto e também depois da terceira idade. E onde que elas aparecem, Heron? Da onde que surge a gíria? Todo mundo, de repente, e aí, mano? Mano? Mano vem de quê? De irmão? Vem de irmão. Todas elas vêm de uma palavra? Sim. Na verdade, se você fizer um levantamento, década de 70, 80, 90, anos 2000, a palavra mano hoje é o cara, é o bicho, é o chapa de outras épocas. É verdade, o chapa. É, depende da idade aqui de cada um, nós vamos identificar qual foi mais utilizada. Isso é um problema, porque se você soltar uma gíria velha, você entrega a tua identidade a sua idade inteira, né? Com certeza. Se você falar que o SBT e você é batuta, você vai falar... Com certeza, Heron. Né? Batuta. Quem é que fala? Você sabe o que é batuta? Depois a gente vai falar com o adolescente aqui no estúdio, eu duvido que ela saiba que é batuta. Não é bacana? Exatamente. Até o bacana já está caindo, né? De moda. Exatamente. Até o legal, né? Até o legal, é verdade. Hoje existe outra expressão aí para identificar. E quando que a gente sabe que a gíria torna o linguajar um pouco, vamos dizer, chulo, um pouco assim, desgastado? E quando que a gíria é bem colocada, Heron? É, na verdade, veja só, a gíria, como ela tem caráter popular, ela já sofre um certo preconceito natural, não é? Então, do ponto de vista linguístico, o linguista aceita essa variação, né? Mas o gramático, não. Ele tende a preservar a forma culta, a forma padrão. Então, como ela é de uma expressão naturalmente popular, ela tende já a ser discriminada naturalmente dentro da sociedade. O que nós observamos é que, com o seu uso, ela passa a ser até mesmo dicionalizada. Um bom exemplo disso é Ricardão. Ricardão já é dicionalizado hoje. Você está brincando? Sim, é. Ficar. O verbo ficar, ele já... Ricardão. É, exatamente. É sinônimo diamante? É, exatamente. Alguns não saibam, talvez, né? Ricardão já está dicionalizado. Que legal. Ficar, que ganhou um novo sentido, que seria a relação curta ali, né? Sem compromisso. Sem compromisso, exatamente. Tweetar, as que provém da internet são as mais fortes hoje, né? Tweetar, blogar, o próprio deletar. Já está. Tudo dicionalizado já. Olha só, né? Inclusive, existem especialistas nessas áreas, existem até dicionários próprios, e os de gírias que nós encontramos. E quando que a gente sabe que é, por exemplo, uma evolução da língua? Por exemplo, você, né? Que veio lá de trás do vós me ser, né? E depois se tornou você e hoje, agora é ser, né? E quando que a gente sabe que é essa evolução natural? E quando que a gente sabe que é uma gíria, Heron? É, na verdade, a gíria, ela surge em determinado grupo, numa determinada época, né? Então, no caso do vossa mercê até chegar aos dias de hoje, que na verdade não é nem o você hoje. É o você, você vai, você fica, ou então se, simplesmente se. E na internet é a linguagem sem vogais. Basicamente, o você é o VC, né? Não se digita as vogais ali. Então, isso a gente percebe como evolução. Agora, a gíria não, ela surge de forma local, principalmente em cidades, grandes centros, né? Ou até mesmo no interior, pra identificação do grupo social específico. E olha que legal, falando nisso, a gente fez uma matéria bem interessante aqui na nossa região. A gente foi ver as principais gírias que são utilizadas em Arassatuba, Presidente Prudente e aqui em São José do Rio Preto. Vamos acompanhar. Quais as gírias mais comuns que você usa? Vixe, você é louco, você é doido. Na minha cidade mesmo, no interior, a gente costuma falar bastante essas gírias. Acho que é só, assim, que eu lembro essas. Tá ligado. Ah, parça, tá ligado. Várias gírias aí. Eita, nossa, mano, são essas gírias que a gente usa no dia a dia aqui na Arassatuba. Mano, caramba, são as básicas, são essas, mas... Qual que você acha que tem a cara de Arassatuba? Vote. Vote é a tradicional de Arassatuba, né? Vote, véi. Assim não dá. Pô, caramba. Vote. Cara de Arassatuba? Vote. Todo mundo, vote, é mesmo. A maior dívida que sempre eu falo é São Marilóvio. Minha irmã, e aí, cara, nós, sabe, essas coisas. Quando eu vim pra cá, como que eu conheci os meus dois amigos, a gente foi pra outra cidade também. E aqui, igual, você repara, todo mundo fala, acho, que é coisa que você fala, acho, fica o jeito. E aí, Tato, Tato também, que é irmão, eu não sabia que Tato era irmão, eu fiquei tipo assim, o que é Tato? Aí que eu fiquei assim, Tato, que é irmão, e eu não sabia. Acha, muito, tudo que eu falo, as pessoas respondem, acha, é Mano, você é louco, essas coisas. Lohane, gíria de Prudentino, conhece? Conheço, agora eu conheço. É o Mano, eu acho que Mano também é bastante daqui de Prudente. É tipo, tipo bastante. Eu, pelo menos, falo bastante tipo. Sabe? Sabe, é. Mas esse sabe tem um quezinho assim, né? Sabe? É, tem um negócio bem puxado, assim, que é pra ficar bem fixado, sabe? Como é que seria, então? Sabe? Sabe! Gíria? Não faço ideia, tipo... Tipo? Tipo, acabou saindo. Meu filho fala tipo, gente, toda hora, acaba uma frase tipo... Tipo assim. Tipo assim, Iron. E só pra explicar pra vocês que estão aí em casa, em Arasatuba, que o pessoal falou aí, que usa a gíria vote, né? Vote significa uma expressão de espanto. Tipo, uma coisa boa. Vote! Olha que papo legal, né? Aqui em Rio Preto, o pessoal usa o acha, né? Isso aí eu estranhei quando eu cheguei aqui em Rio Preto. Você agradece, uma pessoa fala, ó, obrigada pela ajuda. A pessoa fala, acha? Né? Significa, imagina. Não se preocupa. E em Presidente Prudente, essa eu não conhecia. Coloca o sabe no final, né? É um tipo de espanto com uma afirmação. Então, às vezes é complicadinho, né? Porque você vai viajando na cidade, você tem que entender o que o pessoal tá falando, né? Precisa entender. Por exemplo, o tipo assim é uma expressão popular que substitui o por exemplo. Uhum. É, então numa redação, os nossos alunos precisam colocar ou por exemplo, não pode colocar um tipo assim. Haja borracha. Haja borracha. Já volto pra gente conversar mais um pouquinho, tá? Obrigado, Nita. Porque, gente, falando em gírias, né? Que é uma linguagem muito usada por adolescentes, a gente vai conversar sobre eles também, né? Eu tô recebendo aqui a Maria dos Reis, que é ebiatra, doutora e especialidade médica que cuida dos adolescentes. E também a Vitória, que tem 16 anos, que veio aqui representar a categoria dos adolescentes, né? Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda, bem-vinda, Vitória. Obrigada. Que gíria vocês falam? Você fala muita gíria, Vitória, o dia inteiro? Tipo assim. Tipo como? Tipo que gíria? Tipo, é, cara. Cara? É, é mais o tipo assim. Tudo é tipo assim. Ai, meu Deus. E na hora de escrever, você também escreve. Vai, vai. Tipo. Escreve o tipo, vai junto, né? A doutora tem uma linguagem mais formal, com certeza, até por conta da profissão, mas você usa alguma coisa? Eu estava escutando aí a introdução do programa, eu acho que eu uso pouco. Mas tipo assim, eu acho que é de todo mundo, eu acho que eu falo. E tem também uma coisa que eu acho que é daqui, eu sou de São Paulo, mas já estou há bastante tempo em Rio Preto, que você termina uma frase afirmativa e coloca, não é? Não é? Então assim, é meio descabida. Não faz sentido você colocar o não é no final dessa frase, mas eu uso com frequência. E eu quero fazer uma correção aqui, que eu errei o seu nome no comecinho, né? É Ana Maria dos Reis Toledo, tá bom, doutora Ebiatra? Doutora, eu não sabia, Ebiatra cuida dos adolescentes? É uma especialidade médica? Não sei se você em casa conhecia essa especialidade, mas olha que bacana. Tanto da parte de saúde, quanto de comportamento? Então, a ebiatria, ela é uma especialização, eu sou pediatra de formação básica e quando eu terminei a pediatria, eu me especializei em medicina do adolescente, que é a ebiatria. Então é uma área da medicina que cuida de indivíduos entre os 10 e os 20 anos de idade e aborda as questões tanto físicas, né? As mudanças corporais, o aparecimento das características sexuais secundárias e também os problemas de saúde de forma geral, igual o pediatra. Agora, claro que não tem como a gente se isentar da questão comportamental, né? Então o ebiatra, ele é um profissional que tem esse cuidado e tem uma formação, né? Dentro da minha formação, eu tenho uma formação psicanalítica, é básica, né? Não sou especialista da área, mas eu sei pelo menos discernir aquilo que faz parte da síndrome da adolescência normal e aquilo que foge do contexto da normalidade e merece um encaminhamento específico. Muito bem. Agora, Vitória, não vou nem comparar a sua adolescência com a minha adolescência, Vitória, porque, ó, muita coisa mudou. Então, assim, eu vou até falar, não vou perguntar pra Vitória como que é ser uma adolescente, porque eu já fui, né? Mas muito diferente, eu acho que de uma geração pra outra as coisas estão mudando demais, né? Nos dias de hoje, como é ser uma adolescente, Vitória? A parte mais bacana de aproveitar essa fase e os maiores conflitos internos que você tem? Eu percebi que eu tinha entrado na adolescência, assim que eu vi algumas partes do meu corpo mudando. E aí eu peguei e também foi quando eu vi que as brincadeiras de criança já não faziam mais sentido pra mim. Então... Seus interesses mudaram. Sim. Hoje em dia é mais a tecnologia, não é mais a brincadeira de ficar na rua até tarde. Hoje o jovem procura mais a tecnologia. E com quantos anos você começou a perceber essas mudanças aí de comportamento? Com 11 anos. 11 anos. A adolescência começa nos... Então, por definição da Organização Mundial de Saúde é dos 10 aos 20. Nossa, então saiu faz um ano. Olha! 21, né? Fazer 21 dia 20 agora. A média, né, da entrada na puberdade é por volta dos 10 anos no sexo feminino, que é quando aparece o broto mamário. Tá. É o primeiro sinal da puberdade feminina, é o aparecimento do broto mamário. E no sexo masculino é um pouquinho mais difícil pro menino perceber, e pra gente perceber também, os pais, porque é o aumento do testículo. O pelo, nós não consideramos o pelo como um marcador de puberdade, porque algumas crianças podem ter pelo, odor axilar, que é o cheirinho, né, e espinha, sem que isso signifique o início da puberdade. Então, puberdade é marcada pelo broto mamário na menina e o aumento do testículo no menino. 10 anos broto mamário média e aumento do testículo por volta dos 11,5, 12 anos. E olha, eu tenho filho adolescente e a gente tá conversando sobre tudo isso e às vezes eu falo pra ele, Miguel, como você tá chato. Para, pelo amor de Deus, para de falar, ah, 5 minutos, né? E você sente, você sente isso com vocês, você tem umas crises assim de chatice, depois no outro dia você tá meiguinha demais, no outro dia você tá irritada, ansiosa, pé da vida, no outro dia tá tudo paz e amor. Você também é assim ou eu preciso conversar lá em casa? Não, é uma forma do adolescente se expressar até, né? Porque tem dia que a gente tá todo estressado, que a gente não quer falar com ninguém, quer ficar só na nossa e tem dia que a gente tá todo paz, todo. Muito bem. Daqui a pouco eu vou falar com você, doutora, por que que isso acontece? Tá? Por que que essa oscilação é tão grande? Porque eu tenho certeza que em casa tem muito pai e mãe com filhos adolescentes e a gente sabe que a gente quer o melhor pra eles, né? Mas o que que a gente pode fazer pra melhorar essa convivência e também saber quais são, pela saúde do adolescente, quais são os pontos que a gente tem que tomar mais atenção também. Se existe algum exame, se precisa ser feito, tanto o menino quanto a menina. Tá? Já volto pra bater papo aqui. Agora eu tenho um recadinho da Pacaembu Construtora pra você. Eu tô falando todo dia. Você já foi lá? Agora você tem que conhecer o residencial Vida Nova Fraternidade 2. Olha que nome legal, né? É um empreendimento planejado com casas térreas não geminadas de dois quartos e terrenos de 200 metros quadrados, a partir de 132.990 reais. E as parcelas são a partir de 480 reais, com possibilidade de zero de entrada e também de subsídios de até 42.220 reais. Então, ó, você vai realizar o sonho da sua casa própria morando no residencial Vida Nova Fraternidade 2. E vai desfrutar de toda a privacidade e conforto que só uma casa pode oferecer pra gente, né? Depois que você receber as chaves, você pode inclusive fazer as ampliações, tá bom? Você vai fazer assim, ó, comparecer no plantão de atendimento da Pacaembu Construtora, que fica aqui na Badiba City, 3896 no Centro de Rio Preto, fazer o seu cadastro. Atenção pro horário. Das 8 às 18 de segunda à sexta e das 9 às 13 aos sábados. É só você levar os seus documentos pessoais e também os documentos de renda. Mais informações, ligue no 0800-730-2020 ou acesse pacaembu.com. É o residencial Vida Nova Fraternidade 2, escolha certo, escolha Pacaembu. E eu vou pra um rápido intervalo, ele é bem rapidinho. Na volta a gente vai continuar falando de gírias, de adolescência e também sobre ortodontia, que são os aparelhos nos dentes, ok? Você usa? Será que você precisa usar? Que idade pode colocar? A gente fala sobre isso já, já. Bora acordar, acordar aí, meio-dia e quarenta, você almoçou, tá com sono agora? É, né? Ainda bem que tem a mira aqui, né? Pra animar a sua tarde. Obrigada pela companhia, viu? Agora eu quero falar com você que tá em casa e quer cuidar do seu, ó, dentinho. Ou melhor, você sonha transformar a tua vida, né? Porque você sabe, né? Que sorriso transforma a vida assim. Você tá cansado de sorrir mais ou menos? Ou então falar com a boca assim, meio sem movimento, pra não aparecer, né? Alguma falhinha, alguma coisa que às vezes só você vê, né? Então você vai fazer o seguinte, ó. Às vezes você faz isso há tanto tempo que você até esqueceu como é que é sorrir, né? Sem se preocupar. Vamos dar um basta nisso de uma vez por todas? Vamos dar a sua vida essa preocupação? Presta atenção, ó. Eu te conto pra ir até a Mundo de Dentes. A clínica é completa, tem todas as especialidades, estética, cirúrgica, prótese, implante. Enfim, tudo que você precisar, você vai encontrar lá, tá? Então bora, dá o primeiro... Ó, bora, Gíria. Você vai dar o primeiro passo e transformar a tua vida agora. Você vai ligar no 17-3234-4737 a agendar a sua avaliação. A Mundo de Dentes fica dentro do Shopping Cidade Norte, no estacionamento e também tem na Voluntários de São Paulo, no centro de Rio Preto. Você liga agora porque toda a equipe Mundo de Dentes está esperando e vai te receber com os braços abertos com todo carinho, tá? A Mundo de Dentes está sempre transformando sorrisos. É a sua grande chance. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre sorrisos hoje porque é o seguinte, ó, você já viu aí muitos adolescentes usando aparelho nos dentes, não é? Será que é só adolescente que pode usar? Quando que a gente pode pôr os aparelhos ortodônticos, né, na nossa vida? Em que que eles podem nos auxiliar, né? Eu tô com a doutora Lívia aqui e ela vai explicar tudo isso pra gente. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda ao SBT em você, viu? Obrigada. É só adolescente que pode pôr aparelho, doutora? Não, não é só adolescente. Os adultos também, hoje em dia a gente, é... Coloca em qualquer idade. Muitos pacientes são, a maioria são adultos... É mesmo? Num aparelho de tratamento ortodôntico fixo. Eu acho que acontece isso porque eu me coloco no lugar, né, eu com 40 anos, na minha época de adolescência, colocar aparelho era muito diferente de colocar aparelho hoje, né? Então talvez muitos adultos passaram por isso, né? Na fase de adolescência não tinham grana ou acharam difícil de colocar e agora sim adultos colocam. Demora mais pra ajustar os dentes quando você é adulto? Não, não normalmente. Normalmente a gente faz um planejamento e segue pra ser um tratamento curto e que perturbe menos, né? Seja uma fase mais curta de tratamento pra não incomodar. E as crianças, a que idade que pode colocar já? A partir dos 5 anos, é recomendado fazer uma avaliação com o ortodontista e uma documentação que vem com raio-x, as fotos, né? Pra ver se tá tudo bem, se tem os dentes permanentes. Legal. Muitas vezes não tem. Espera cair tudo primeiro? Como é que faz? Não, não. Já pode levar com 5 anos. O paciente normalmente tá com os dentes descidos, né? Os dentes de leite. Quando alguns tá naquela fase de trocar, entre os 5, 6 anos... Esqueci já a época que troca. É, os 5, 6 anos já começa a mudar a dentição e entra na fase mista. Mas é importante fazer essa avaliação pra poder acompanhar e já ter um diagnóstico mais ou menos do crescimento. Toda mãe que tem uma criança, quando chegar na fase dos 5 anos, é legal então levar no ortodontista, tá? Que é quem cuida dessa parte dos dentes. E doutora, o aparelho ele serve somente pra alinhar os dentes, pra fazer um sorriso bonito? Porque às vezes eu encontro pessoas que não usaram o aparelho e que tem o sorriso tão natural, tão bonito, né? E que às vezes não precisa usar, né? Porque fica uma característica da pessoa. Ele serve pra mais alguma coisa, o aparelho ortodôntico? Ou só estética? Não, o aparelho ortodôntico, principalmente a função, né? E muitas vezes colocar, abrir o espaço pra repor um dente que foi perdido na adolescência. Existem casos de pessoas que tem dor de cabeça, por exemplo, e o problema tá no dente? Sim. Pode acontecer? Pode acontecer. Tem pacientes que relatam uma melhora de dores faciais e de cabeça com o uso do aparelho ortodôntico. Muito legal, né? E a gente foi até o consultório da doutora Lívia pra saber um pouquinho mais sobre o assunto e conversamos com a Deise, que já sentiu os primeiros resultados do uso do aparelho. O aparelho ortodôntico, ele ajuda na questão de alinhamento e nivelamento dos dentes, na higienização e numa harmonização do sorriso. O coelho pode ser usado a partir de uma avaliação, mais ou menos em torno de uns 5 anos, onde a criança tá no início da primeira fase de troca dos dentes descidos por permanentes. Os cuidados que um paciente deve ter ao usar um aparelho é a questão da higienização, pra manter a saúde do dente e do periodonto, na gengiva. O tempo de tratamento ortodôntico realmente varia de cada caso, numa primeira avaliação, se o paciente é uma criança. Normalmente, na fase adulta, varia entre 12 a 36 meses, dependendo do que o paciente tem pra resolver. A primeira necessidade que eu vi é que eu trabalho com o público, diretamente. E aí eu me incomodava, alguns dentes bem tortos, principalmente embaixo, mas aí depois acabou que meu dente quebrou em cima, por conta desse contato, que o dente de baixo e torto encostava no de cima e meu dente quebrou. Aí eu não tive outra alternativa. A doutora falou pra mim, olha, se você não colocar aparelho, vai continuar quebrando o seu dente. A hora que eu olhava no espelho, né, e eu via que o dente não tava legal, era torto, eu tinha alguns estralos também, eu sentia no abrir e fechar a boca, dor de cabeça constante, né, e aí tudo isso junto com que principalmente a autoestima, a parte estética que é o que, pra mim, foi o meu maior motivador pra colocar o aparelho. Ela é uma paciente adulta, foi utilizado um aparelho fixo pra alinhar e nivelar. A Deise usa o aparelho em torno de 8 meses, ela tá com os dentes já bem posicionados, passou da metade já do tratamento. A minha relação com o espelho já mudou muito depois que eu comecei a usar o aparelho. As dores de cabeça que eu tinha constante, enxaqueca, também hoje é muito difícil, eu não tenho mais. Então eu acredito que o aparelho também me ajudou nisso. No atendimento eu tenho mais segurança pra conversar com as pessoas, como eu trabalho com o público. Eu sorrio mais, eu confesso que hoje eu dou risada à toa. Linda, Deise, um beijo pra você, obrigada por ter gravado com a gente, tá? Ter dado o seu depoimento aí, né? É bacana, daqui a pouco no outro bloco nós vamos mostrar os tipos de aparelhos ortodônticos que existem, tá? Dos mais tradicionais até os mais modernos. E agora vamos voltar a falar de gíria? Vamos, porque o Eron já tá aqui comigo e a gente separou aqui no nosso telão alguns estados, Eron, com as suas gírias. Que o negócio é difícil e muda muito, né, de um lugar pro outro. Com certeza. Além do sotaque, vem mais a gíria, daí que a gente não entende nada mesmo, né? Sim, na verdade os estados eles sofrem influência dos regionalismos, né? É uma divisão geográfica natural. Além dessa divisão geográfica, existem os falares produzidos por essas regiões. Alguns até comuns, mas o normal é que não sejam tão comuns assim. Vamos dar uma olhada aqui. Pode colocar aqui o primeiro, ó. Nesse aqui seria o estado de São Paulo, mano, meu e véi. É isso mesmo? O pessoal fala assim lá? Fala. Na verdade, no estado de São Paulo, é bastante comum o uso de mano que não é originário do estado de São Paulo, né? Ele é um carioquês. Ele vem do irmão, do maninho, e que forma mano aí pra identificar exatamente o interlocutor, ou seja, com quem você fala, né? O meu já é um pouquinho mais antigo. Esse, sim, é bastante paulistano, né? Da capital. Ô, meu, ô, meu, né? Você fez isso comigo, meu? E o véi vem de véi. É, vem de véio. E esse é usado de diferentes formas. Ô, véio. Pô, véio. E um véio. Nossa, véio. Esse, então, é campeão aqui. E você vê que você tá falando desse? Eu já tô lendo aqui o 13, né? Que lá em São Paulo a gente fala, ah, essa pessoa aí é 13, né? Quer dizer que ela é meio doidinha, né? Meio pancadinha. A gente fala também, escapa marcha. Você já ouviu? Aqui fala bastante escapa quarta. Escapa quarta, a gente fala escapa marcha. Você põe a marcha e escapou. Gente, cada uma que eu me divido. De boa, sussa. Eu falo bastante sussa. Acho feio pra caramba, mas eu falo. Gente, sussa. Sussa. Fica sussa. Hoje é o beleza da internet. É o beleza. É o PLZ, né? É o PLZ da internet. Tem também aqui, ó, o Da Hora, né? Que também é muito usado. O Rolê e a Padoca. Vamos pra Padoca, né? Porque lá em São Paulo, ninguém sai da Padoca, né? Aqui não fala Padoca, né, em Rio Preto? Fala. Fala também? Um pouco, mas fala. Muito bem. Vamos mudar agora. Vamos pro Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já é um pouquinho mais diferente, né? É o Brother, né? Meu irmão. Aê, meu irmão. E hoje o Brother até abreviou um pouquinho e ficou Brow, né? Os adolescentes usam bastante o Brow. Sinistro, Night, Irado, Caô e Balada. Olha só, né? Babado, desculpa, tô lendo errado aqui. Babado. É isso que tá escrito aqui? Me ajudem, por favor, produção. Balada, né? Balada. Bolado. Olha, tá vendo? É que eu não sei o que é bolado, né? Bolado? O que é bolado? Você sabe o que é bolado? Bolado, ele tá preocupado, né? Ah, tá bolado. Hoje eu tô bolado. Não, já ouvi sim, já ouvi sim. Está confuso. Hoje eu tô bolado. Caô é mentira. Ah, é mentira. Irado é legal. É, na verdade, irado substitui o massa. Em São Paulo, usa bastante massa. Massa, eu uso bastante massa, massa. Quando eu cheguei aqui, às vezes eu falava massa e as pessoas me olhavam meio... Achando que era comida. Torta, né? Tá louca, né? Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Pode mudar, por favor? Vamos pra Minas Gerais agora. Eita, olha lá que trem bom, né? Mineirinho fala muito trem, né? Trem é o característico do Mineiro. E o Nu, o que que é? Nu, ele fala nu. É um nu prolongado, nu. É uma sensação de estranheza, de surpresa. Olha só, tem aqui mais essas gírias, todas que são feitas, faladas lá em Minas Gerais, né? Show de bola. Interessante destacar o véi. O véi, ele basicamente é de origem mineira. É mineiro? É, exatamente. Olha, eu já não sabia, eu pensei que fosse São Paulo. Não é velho, não, ele vem de Minas. Muito bem. E aí vai que vai, né? Eron, daqui a pouco a gente continua a conversa, porque eu sei que você dá aula pra adolescente, né? Sim. Então você também tem algumas coisas pra falar pra gente. Com certeza. Que não deve ser fácil. Obrigado. Já a gente já conversa mais um pouquinho. Ó, gente, vamos viajar agora pelo tempo e conhecer a história do Centro-Oeste, catira, violão siriri, boia-serra, artesanatos variados. Todos esses assuntos que eu tô te falando serão destaques na 12ª edição do Festival Folclórico da Legião da Boa Vontade, tá? Aqui em São José do Rio Preto. Sob o tema Os Raios que Iluminam o Centro-Oeste, os espectadores terão a oportunidade de conhecer mais riquezas da nossa cultura brasileira e poderão acompanhar as apresentações artísticas preparadas pelas crianças e pelos adolescentes atendidos pela LBV. Olha que legal, né? Especialmente feitas pra abertura do evento. O evento também contará com a participação de soldados do Tiro de Guerra. Então anota direitinho aí, é dia 19, domingo, às 14 horas, no Teatro Municipal Paulo Moura. A entrada é franca, a classificação é livre. Os telefones estão aqui embaixo, você pode telefonar, se informar, mas faça melhor. Agora apareça por lá porque vai ser bonito demais, tá bom? A gente que espera por vocês. E um abraço aí, né, pra Maria Luíza da LBV. Um beijo. Ó, MRV quer falar com você que quer comprar o seu apartamento. Gente, não dá pra perder de jeito nenhum, viu? Eu tô dando várias dicas pra você, hein? Só não pega quem não quer. Ó, eu tô falando, é do Feirão Chave Sim Aluguel Não da MRV. E olha, tá tão fácil comprar o apartamento, mas tá tão fácil, que até o seu madruga saiu do aluguel. É, as coisas evoluíram, gente. As mensais estão menores que o aluguel e a entrada está facilitada em até 60 vezes. E são APs de dois dormitórios em condomínios fechados com lazer completo. Alguns até com energia solar, pomar e bikes compartilhadas, entre várias outras inovações. Nas melhores localizações, pra se morar em São José do Rio Preto. Então, siga o conselho do seu madruga. Pare de empurrar o aluguel com a barriga. E compre logo o seu MRV, tá? Corre lá pro Feirão Chave Sim Aluguel Não, que acontece de sexta-feira a domingo no Shopping Iguatemi. Pra saber mais, ligue 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os adolescentes e também mostrar pra vocês os tipos de aparelhos ortodônticos. Não sai daí. Já tô de volta aí, ó, cheia dos recadinhos, né? É, esse também é bem importante, viu? Presta bem atenção, ó, a gente tá falando de adolescência, né? Então, se o seu filho tá em casa e tá procurando emprego, faz tempo que ele não consegue nada, a gente sabe que o mercado de trabalho tá cada vez mais exigente, né? E ninguém pode ficar pra trás. Então, por isso, meu recado é pra você do Prepara Cursos de Rio Preto. Olha, com incrível estrutura e profissionais capacitados, a Prepara tem mais de 100 cursos profissionalizantes pro seu filho, neto, sobrinho, pra todo mundo ficar cada vez mais próximo do emprego que tanto deseja. A Prepara tem um programa interno que encaminha o estudante pra vagas de emprego diretamente pras empresas cadastradas. Além de eles estudarem em uma ótima escola profissionalizante, o aluno ainda possui acesso direto ao mercado de trabalho. Olha que legal, né? Então, fica a dica também pra você que é empresário, você pode anunciar as vagas da sua empresa com a Prepara Cursos, que possui um time pra filtrar os melhores perfis pra sua empresa. E tudo isso de graça. Ó, que bom, né? Sem custo algum. A Prepara Cursos de Rio Preto possui duas unidades, uma no centro e outra na Galease. Então, não perca mais tempo, ligue agora mesmo em uma das unidades do Prepara Cursos e mude o futuro de quem você ama. Tá legal? Aproveite e faça isso já, hein? Porque todo mundo quer trabalhar, não é? E a Prepara vai ajudar vocês, combinado? A gente já volta pra falar um pouquinho mais dos adolescentes daqui a pouco. E antes eu quero mostrar pra vocês aqui os tipos de aparelho que existem no mercado. A gente já falou quem pode usar, quem não pode, criança, idade. Se você perdeu, depois você corre lá no nosso Facebook, tá bom? E a doutora Lívia trouxe aqui algumas amostrinhas, como é que eu posso dizer? Alguns moldes, né? Modelos. Modelos. Esse é o mais tradicional? Esse sim. Esse é o aparelho fixo. Certo. Presta pra mim. O estético. Esse daqui é aquele que a gente pode mudar a corzinha de elástico, é o mais comum que a gente vê. Isso. É o mais indicado, doutora? Cada caso é um caso. Mediante uma avaliação e aí vai poder oferecer pro paciente o que é de melhor. Tempo também? Quanto tempo a gente fica com o aparelho na boca também vai de cada caso? Sim, exato. Tem uma média de quanto tempo fica com esse? Em torno de 12 ou 24 meses. Tá, então pode durar um ano, pode durar dois ou até... Ou até três. Isso. Esse pequenininho aqui, o que que é? Esse daqui é a contenção inferior. Depois que utiliza o aparelho ortodôntico, o fixo, aí passa pra esse inferior e o superior. Esse é o inferior e aqui eu vou mostrar pra você o superior. É o superior. E aí fica mais ou menos quanto tempo com esse daqui pra segurar os dentes no lugar? O ideal é pro resto da vida. Ah, é? Caraca! Pelo menos pra dormir sim, esse. Ah, então é por isso que, tá vendo gente? Tudo errado na minha vida, né? Eu usei essa contenção aqui, acho que eu fiquei três meses mesmo. Acho que eu engoli. Normalmente acontece, por isso que tem as recidivas, né? Entendi. O que que é isso? Quando entorta de novo um dentinho e aí tem que colocar... Ah, recidiva volta pra fazer. Isso, tem que colocar o aparelho de novo. E esse, o que que é, doutora? Essa é uma máscara de Petit, normalmente na fase de uns seis, sete anos, quando o paciente tem a mandíbula um pouquinho mais pra frente do que a maxila. Fica um na testa e um no queixo? Isso, ele vem associado com o outro dentro da boca. Isso. Pra puxar a maxila. Certo. Aí vem junto, prende nesse daqui. Isso é mais complicadinho, né? Prende aqui. Isso. Ah, tá. A parte de dentro da boca fica aqui. Exato. Muito bem. Olha, gente, eu quero falar o seguinte, qualquer dúvida que você tenha quanto a aparelhos ortodônticos, dá uma telefonada pro seu dentista, vai atrás, porque realmente você tem que saber se você precisa ou não, né? E quanto mais cedo encontrar, melhor, né? Agora tem umas novidades que eu quero te mostrar aí, ó. Pode pôr a tela na tela, por favor. Tem um aparelho transparente que tá muito em moda, né? Isso. Tem bastante adulto que usa? Bastante adulto usa, principalmente os que não querem usar. Não querem ficar, dão aula, dão curso, não querem causar uma impressão do cinza metálico. Quase que não aparece, né? Isso. E tem esse outro, gente, que é o lingual. Olha só, também é uma novidade. É como se fosse um aparelho na parte interna da boca, doutora? Isso, fica colado pro lado de dentro, né? Então existem várias técnicas, né? Hoje em dia. Exato. Cada um com a sua que vai dar mais resultado, né? Exatamente. Muito bem. Doutora, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Um sucesso pra vocês, tá? Obrigada. Valeu. E agora vamos falar mais sobre os adolescentes aqui, que eu quero conversar com a Vitória. Vitória, você usou aparelho? Sim. Usou? Sim. Por muito tempo? Durante quatro meses. É? Quatro meses. Você gostou ou você não... Mas foi bom o resultado final? Mas usar foi difícil? É, usar foi um pouco difícil, sim. Tem que cuidar, né? Aquela coisa toda, né? Depois no final eu gostei. Muito bem. Doutora, me fala uma coisa. Quais são os principais pontos que a mãe de um adolescente tem que pensar, o pai de um adolescente, na hora de levá-lo pro médico? O que pode mais acontecer no organismo deles nessa idade? Então, eu acho assim, a continuidade do tratamento, primeiro, sair do pediatra e pra onde? Tem que seguir um acompanhamento com o médico. Então, consulta de rotina, exame de rotina, considerando que a adolescência é a fase, uma das fases mais importantes de crescimento do ser humano, imagina que eles cresciam em torno de quatro a seis centímetros por ano, o adolescente chega a crescer doze centímetros num ano no estirão da puberdade. Então, necessidade de cálcio, de zinco, de magnésio, de vitamina, de ferro. Então, é uma fase que a gente faz os exames de rotina, ferritina, vitamina D. Então, assim, tem exames próprios pra essa faixa etária, tem a questão da imunização, que muitas famílias acham que completou o calendário da pediatria, acabam as vacinas. Não, existe um calendário próprio do adolescente. Viu, viu, Vitória? É. Tomar vacina, hein? Os fenômenos da puberdade, quer dizer, tá na hora certa, vai menstruar na hora legal, não vai ficar pequena, vai crescer depois que menstrua. Então, assim, esse acompanhamento da puberdade também é muito importante. E nessa parte psicológica do adolescente, quando que os pais devem procurar auxílio de uma psicóloga ou até onde essas oscilações, como a Vitória contou pra gente, são normais, são da idade, que é aquela coisa, ah, deixa, ele é adolescente, deixa, é da idade, vai passar, né? E quando que pode desencadear um problema nesse futuro adulto? É, então, assim, o adolescente, ele passa pela elaboração de três perdas, três lutos. Não é uma fase fácil. As pessoas acham que a adolescência é uma fase só de alegria, só de felicidade, também é, de descoberta, de coisa boa, mas, assim, é uma fase dolorida. Ele vai perder o corpo da infância, que gera sofrimento, de repente um corpo que começa a mudar e não pede licença. De repente a criança se olha e se vê diferente. Existe a perda do papel infantil, de como eu era, como eu era poupado, como eu era mimado, como eu era paparicado e, de repente, a sociedade passa a impor uma série de responsabilidades que muitas vezes eu não estou afim de assumir. E a terceira questão é a perda do papel dos pais, daquilo que eu imaginava que os meus pais eram. Então, meu pai é herói. Cadê meu pai? Meu pai não existe mais, porque agora eu tenho crítica de que ele não era o que eu imaginava. Então, esse processo, ele gera sofrimento. O adolescente lança a mão de recursos. E tudo isso é consciente, doutora? Não, não. Não é. Isso é consciente para nós da área da saúde. É consciente para quem vem de fora. Vitória, você já tinha pensado em uma dessas coisas que a doutora falou agora? Na parte do, ai, por que comigo? Porque você acha que tudo é com você. Mas você tem que entender que é uma fase que você está passando e você está aberto a aprender tanto coisas positivas quanto negativas. Então, é uma fase que você tem que passar. É, exatamente por aí. Agora, para o adolescente, às vezes, a gente traz numa outra linguagem para que ele possa estar se acomodando e ele está entendendo. Porque muitas vezes ele está devolvendo, em forma de agressividade, coisas que, inconsciente, ele não está sabendo lidar. Então, ele lança a mão de comportamentos, tipo, essa labilidade de humor, essa instabilidade, oscila demais, de manhã está feliz, dali a pouco está triste, depois está agressivo, depois responde para a mãe, depois se arrepende. Muitas vezes os pais também não têm traquejo candidato a essa situação. Isso, isso que eu ia chegar agora. Como ter esse traquejo e que horas pegar firme e que horas passar a mão na cabeça, doutora? É difícil, né? É difícil. Eu acho assim, se houver dúvida, tenha um profissional junto. Porque muitas famílias, às vezes, elas subestimam o problema e outras superestimam. Então, muitas vezes, a mãe traz um problema que não é problema. Eu falo, mãe, isso faz parte da adolescência, vocês vão ter que se acomodar, você vai ter que ser mais flexível. Então, em contrapartida, eu tenho famílias que demoram para entender que o problema é mais sério do que imagino. E eu quero conversar com o Eron também, porque o Eron, ele é professor de adolescentes, né? E, Eron, me fala aí, como é que é tudo isso dentro da escola, né? Porque também vem a responsabilidade de passar na universidade, de prestar o vestibular, principalmente no terceiro ano, aquela coisa toda. E é bem isso que a doutora falou. Eles passam para a gente que tudo é festa, mas, no fundo, eles estão segurando tantos sentimentos. Na verdade, hoje, o que eu observo em sala de aula, 20 anos dando aula, é basicamente que aquela ideia do adolescente irritado, né? Que, pelo menos, a minha geração, acho que teve essa imagem, né? O adolescente, ele é irritado. Hoje, não. Os adolescentes, eles estão mais envolvidos, como a Vitória falou, com a tecnologia, né? E eles acabam, muitas vezes, a doutora pode até, de repente, abordar isso com maior propriedade, eles acabam fugindo, né? Eles arrumam fugas, né? Então, na verdade, hoje, o adolescente está um pouco fechado, né? Nós observamos isso, aquela ideia de sala de aula muito agitada. Não, eles, hoje, até estão mais calmos, eu vejo, em sala de aula, né? Muito, na verdade, individualizados ali, né? Eles se relacionam muito por meio das redes sociais. Então, aquele contato maior que existe ali dentro, realmente, eles acabam se restringindo a alguns grupos, né? Eles acabam formando grupos. O que eu observo, em sala de aula, também, é que eles acabam vivendo essa crise maior deles ali, da adolescência, de não saber lidar com determinadas questões, quando eles precisam escolher a profissão, né? Essa fase do terceiro, do pré-vestibular, eles acabam, realmente, se deparando com uma escolha que eles entendem que, ah, é para o resto da vida. E, na verdade, não é. Exato. Não é, você pode mudar, pode dar errado, né? E isso não significa que é o fim da sua vida. Mas eles sofrem bastante com isso daí. Eron, quero te agradecer pela presença de hoje, tá bom? Valeu, até a próxima. Até a próxima. Valeu, ó. Foi uma gíria, né? Foi massa a sua entrevista. Obrigado. Muito bom. E é isso mesmo, doutora? Tem amiga sua que, também, às vezes, desabafa com o professor, porque não tem esse contato com os pais? Isso acontece dentro da escola? Sim, muito. É, às vezes, essas pessoas, elas têm mais facilidade de falar com um amigo do que com seus pais, seus parentes. Então, elas acabam procurando ajuda com quem ela tem mais intimidade, uma certa intimidade maior. Muito bem. E, doutora, quando que a gente faz isso que o Eron falou, né? Do adolescente ficar dentro de casa, ficar mais trancado, ficar mais no celular. Quando que a gente deve ficar de olho e quando que a gente deve deixar ele com a sua privacidade? É, a adolescência, ela é marcada. A grande característica da adolescência é a necessidade do grupo, da vivência com o grupo, inclusive, para a aprendizagem. Então, o adolescente que se fecha demais, que fica em casa, que tem poucos amigos, que só vai para a escola e volta, final de semana não interage, só interage no mundo virtual. Isso vai de encontro também, é um traço de personalidade. Você pega um indivíduo que é mais tímido, que tem mais dificuldade de relacionamento, ele vai se fechando cada vez mais. Isso, com certeza, vai trazer um problema para ele no futuro. Então, assim, o virtual, em excesso, é extremamente prejudicial na adolescência. Eu, como médica de adolescência, eu acho que se eu pudesse fazer um pedido, eu ia pedir para que não houvesse o virtual móvel. É, porque eu acho que está, assim, realmente atrapalhando demais os relacionamentos, principalmente das crianças e dos jovens. É, de todo mundo, mas deles, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Mas eu tenho pego situações drásticas de vício em moleque de 11, 12 anos. Há pouco tempo atrás, eu peguei um menino que começou, os pais são separados, e ele passou a comprar jogos virtuais e precisava fazer upgrade do jogo. E os pais me procuraram, a gente diagnosticou um problema, né? E aí eu fiz algumas orientações, os pais pararam de intermediar o dinheiro, ele passou a vender coisas de dentro de casa para comprar. Você está brincando? 11 anos? 11 anos. Gente, 11 anos eu nem abri o olho ainda. Pois é. Sério, Vitória? Eu era uma tonta com o homem. A família tem uma dificuldade enorme de colocar limite, de pôr regra, de estabelecer horário. E aí a coisa vai ficando num montante de difícil controle. Então, eu acho, assim, que tem que pôr regra, tem que ter limite. É, porque o difícil é que o adolescente, ele também está muito seguro de si, né? E não sei se é com você também, Vitória, se já aconteceu isso na sua casa, de você virar e falar, mãe, não invade minha privacidade, né? Que nem meu filho tem senha no celular dele, né? Mas, por exemplo, no começo, quando ele era mais novo, ele não tinha nem celular, né? Depois a senha era minha. Hoje, que ele está quase um adulto, ele tem a senha dele. Acontece isso com você também? Você acha que às vezes estão invadindo a tua privacidade, depois você volta atrás e fala, pô, não, é minha mãe, é meu pai. Sim, acontece muito isso. Você chega um momento que você quer ter só a sua privacidade, você quer ter o seu momento, e aí você acaba sendo um pouco grosso com seus familiares, mas depois você recua um pouco. Você ajuda em casa? Sim. Ajuda bonitinho, você faz com seus compromissos, fala a verdade, Vitória. Sim. Ah, muito bem. Brincando com você. Gente, vamos dar uma pausa aqui nessa conversa gostosa, porque o Jean Dornelas tem um recadinho para você que está em casa. Gente, consiga, consiga realizar seu sonho com H maiúsculo. E é na Consiga Imobiliária, Negócios Imobiliários. Empresa séria, da nossa amiga Juliana. E como eu sempre digo, estar aqui na Praça do Povo é nossa, é sinal de seriedade, é sinal de respeito ao consumidor. E eu quero bater o martelo para vocês aí da Consiga, porque vocês têm ajudado a população. Tem imóveis lá, desde imóveis populares até imóveis de alto padrão. Mas o importante é a seriedade na assessoria imobiliária. E é isso que o consumidor precisa hoje, de empresas sólidas com pessoas sérias. Então a Consiga, gente, faz o financiamento. Você que tem um terreno, quer construir a casa, ela consegue o terreno, faz a obra e ainda faz o financiamento. E para casos de casas populares, tem parcelas aí a partir de R$ 450, R$ 500. Vale a pena. Você que é um imóvel simples, popular, ou um imóvel de alto padrão, a Consiga é serviço completo. Vale a pena, eu assino embaixo. A Consiga é a nossa amiga Juliana. Muito obrigado a vocês. Estar aqui é sinal de qualidade e respeito ao consumidor. Obrigada, Jean. Jean Dornelas, o nosso advogado, ao vivo, toda terça-feira, junto comigo aqui no SBT e você, falando do direito do consumidor. Muito legal, obrigada pelo recado, viu? E olha, para finalizar nosso assunto aqui com a adolescência, quando que a mãe ou o pai devem se preocupar que tem alguma coisa errada? Um envolvimento com um amigo que está trazendo uma droga para dentro de casa, ou está indo mal nos estudos? Qual é o primeiro sinal que o adolescente dá para os pais ficarem com a anteninha bem de pé? Eu acho que é mudança de comportamento. Então, por exemplo, a questão da escola é o marcador. Era um adolescente que vinha bem, ele era mediano, ele era bom aluno. De repente, de uma hora para outra, ele tem uma queda abrupta no rendimento escolar. A questão da sociabilização, ele era um adolescente que tinha amigos, que no fim de semana saía para ir a um cinema, para tomar um lanche, para encontrar o grupo. Ele se fecha, se isola e não quer mais encontrar o grupo. Então, assim, alimentação, o adolescente que de repente ou passa a comer demais, ou de repente interrompe, para de comer. Toda mudança abrupta. A questão do sono, né? Ou dorme muito, ou deixa de dormir, fica a noite inteira acordado. Então, qualquer mudança abrupta de comportamento leva a gente a imaginar que possa estar havendo aí um uso de droga, um bullying, alguma coisa na área da sexualidade. Então, é bom procurar ajuda. Muito bem. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito bom o nosso bate-papo, viu? Obrigada. Vitória, linda de viver. Parabéns, tá? Pela menina linda que você é. Daqui a pouquinho passa a adolescência. Você vai ver só. Daqui a pouquinho você vai olhar e falar, olha lá, estou com a idade da Miriam. Mas a gente vai ficar com saudade. Só a saudade. Só a saudade que fica, né, gente? Gostoso demais. Ó, quero te dar um parabéns aí. Você falou, a Miriam esqueceu da caneca. O programa acabou. E agora? Esqueci não. Estou bem esperta hoje. Toda quinta-feira tem caneca, gente. Vamos ver quem ganhou? Vamos dar uma olhada aí. Olha, é a Jéssica Eugênio Batista de Arassatuba. E, Jéssica? Parabéns, linda. Obrigada pela participação no programa. Você foi rapidinho, acertou tudo, não é verdade? A frase de hoje, gírias são demais. Muito bom, né? Parabéns. A produção vai entrar em contato contigo, tá bom? E a caneca chega aí na sua casa, tá? Amanhã a gente vai falar sobre traição. É sexta-feira no SBT e você. Por que as pessoas traem? Vamos falar também de sexualidade para mulheres acima dos 60 anos. E tem música muito boa com Will e Cristiano. Você não vai perder, né? Conteúdo extra na internet e muito mais. Ó, meu tempo acabou. Um beijo, fica com Deus. Se cuida, aproveita a sua tarde. Tchau. 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 Tchau.